Juntou Nike, Guadidas, tá se achando foda Camisa listrada e o sapato doze mola Juntou Nike, Guadidas, tá se achando foda Camisa listrada e o sapato doze mola Tá agredindo a moda, tá agredindo a moda Tá agredindo a moda, tá zorra Tá agredindo a moda, tá agredindo Alô, Matiene Tá agredindo a moda, chega lá na top de linha Na ferreira moda pra deixar ligado Tá agredindo a moda, moda